Música Meu querido Santo Antônio, santo dos mais carinhosos, o vosso ardente amor de Deus, as vossas sublimes virtudes, a grande caridade com o próximo, vos mereceram durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível se não deixar de sentir compaixão pelos que necessitavam de vossa eficácia intercessão. A vós recorremos e vós imploramos que nos obtenhais uma graça especial que neste momento pedimos. Ó bondoso Santo Talmaturgo, cujo coração sempre esteja cheio da simpatia pelos homens, segredai as nossas preces junto ao menino Jesus que tanto gostava de repousar nos vossos braços. Uma palavra vossa e nós obteremos a mercê que pedimos. Terceiro dia Ó bondoso Consolador Santo Antônio, quem nunca procurou o vosso auxílio deixou de ser atendido. Humildemente, vós suplicamos que nos auxiliai, a nós, todos, o mundo, nas calamidades, nas aflições. Preservai-nos da falta de arrependimento, preservai-nos da covardia e do desespero. Afastai de nós toda intolerância e toda discórdia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Amém. Responsório de Santo Antônio Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos, se morreram, se retiram. Digam-se naqueles que vieram. Digam-se os paduanos, recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro e a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido. Rogai por nós, bem-aventurado Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E a todos os irmãos, Alarue, Exu, Exu, Emojubá!